Fala galerinha do canal, estamos de volta aqui com mais um vídeo galera sobre o Prisma aqui Deixa eu atualizar vocês aqui sobre manutenções e defeitos do Prisma, né? Como vocês sabem eu rodo muito a estrada de chão Trabalho com esse carrinho aí, ó, carrinho top, econômico, 1.4 Entendeu? Aí ó, interiorzinho dele aí, ó E ontem galera, eu vou falar pra vocês o que aconteceu Eu ia subir numa ladeira, estrada de chão Do nada ele cortou, de vez, morreu, um infarto fulminante Entendeu? Aí eu pensei, falei, poxa, o que foi será? Aí, vim aqui nessas caixas de fusível aqui galera Que tem aqui, estavam todos bons Não era aqui Entendeu? Aparentemente foi problema de parte elétrica, né? E aí, o que é que eu percebi também? Quando eu girava a chave do painel ali No contato, a bomba não acionava A bomba injetora A bomba de gasolina, né? Aí eu falei, é, deve ter sido a bomba Que deu defeito Aí passou alguns conhecidos meus Tentaram me ajudar Mas Sem êxito, entendeu? Aí a gente optou por chamar um mecânico Aí chameu um amigo Um amigo meu aqui De De Bora-Lima aqui O Mikael Que é eletricista, né? Aí o Mikael foi lá E agora vocês vão ficar sabendo aí O que foi que fez o prisma parar Do nada Numa subida Morreu, apagou E não pegava mais de jeito nenhum Então eu vou mostrar aqui O que foi que aconteceu Possa ser que aconteça Com algum de vocês aí, né? Vocês já vão estar cientes aí Eu falei, galera Logo anteriormente aí Que lá dentro Tem uma caixinha de fusível, né? E aqui também Tem uma outra caixa de fusível Aqui, ó Essa caixinha preta aqui, ó Que tá na garagem aqui Não tá dando pra ver direito, né? Aqui, ó Tá vendo ela aqui, ó? Uma caixinha preta aqui do lado, ó Juntando a bateria aqui Aqui dentro tem uns fusíveis grandão Aí Aí quando o mecânico chegou Ele olhou lá Foi direto lá na caixa de fusível Tavam todos bons Aí ele veio aqui Quando ele veio aqui Que botou o aparelho É... Constatou que tinha um queimado Aí ele retirou esse que tava queimado E daí, então Ele foi procurar aqui no carro O que é que fez aquele fusível queimar Né? Aí ele procurou E achou Esse fio aqui, ó Esse fio aqui, galera Ó Que sai aqui, ó Tá vendo? É porque não dá pra ver o carro Tá tudo sujo, hein? Aí, ó Esse fio aqui, galera Ele roçando aqui na buraqueira Balançando Ele não tinha essa fita isolante Só tava só o fio puro Aí ele roçando aqui na peça aqui embaixo Ali, ó No motor Ele descascou No que ele descascou Ele fechou curto, entendeu? Ele deu um curto E aí O fusível foi Desarmou lá, né? Queimou Ou seja Imagina o perigo, né? É assim que acontecem as coisas, né? Quanto faltou pro carro Não incendiar, né? Tipo assim, galera O fio tava assim Desencapado Nesse aqui, tá vendo? Aí ele foi roçando Roçando Balançando aqui na buraqueira E acabou descascando E aí fechou o curto E aí queimou o fusível E aí ele Isolou Me mostrou aqui onde era Falou, ó Deraldo Ele foi aqui, ó Aí isolou Botou o fusível O carro pegou De primeira Aí fica aí um Pra vocês aí Um alerta, né? E aí passou Muita gente também Falando que era fusível, né? Mas assim Pra gente que não estudou Parte elétrica Mesmo que a gente achasse O fusível lá Né? Mesmo que eu fosse lá Por curiosidade e tal Achasse o fusível lá Falar Ah, tá queimado aqui É o fusível Queimou O carro parou Porque o fusível queimou Mas galera Fusível só queima Eu acho que Quando dá um problema No carro, entendeu? Possa ser que ele queima também Sozinho lá Não sei Mas eu vejo o pessoal falando Que é sempre quando tem Alguma coisa no carro Que aí afeta o fusível, né? E vai que eu troco o fusível E aí fecha Curtucar de novo E o carro Pegasse fogo Né? Ou também Ele pudesse até pegar Na hora Mas lá na frente Ele ia tornar Parar novamente, né? Poderia acontecer isso Mas parte elétrica Aí eu aconselho Ninguém tá Futucando Porque Parte elétrica Não é pra amadores Não Parte elétrica É complicado Parte elétrica Do carro Mecânica Eu não digo nem nada Que é uma parte Mais bruta, né? Dependendo do carro Mas Pertenceu a fiação Tudo Você tem que ter O teste Tudo certinho, né? Se não Acaba dando merda Mas é isso, galera O vídeo Aparentemente Foi esse aí Né? O carro tá todo sujo Eu rodo muito com ele Na Estrada de chão Esse Prisma aqui Pra quem tá chegando No canal agora É um Prisma 2012 Né? Bateria de amor aí, ó Já rodo com ele Mais de anos já Eu acho que vai fazer Um ano já Estrada de chão E Graças a Deus Tá bom, né? Só esse Durante esse tempo Que eu tava dando Com ele Nação de chão Ele deu esse perrengue aí Que me largou lá Na estrada, entendeu? Mas Como foi perto Aqui da cidade O mecânico foi lá E aí Consertou Entendeu? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Compartilha É nóis Tamo junto Depois Mas eu tô aí, ó Caceteiro aí Ah, já vou aproveitar E falar aqui do pneu Que tem um inscrito No canal aí Que perguntou Que eu coloquei Esse pneu Esse perfil aqui É mais alto, entendeu? Olha como o bicho tá de barra aí, ó Os pneus da Godia, galera Ele é original Aqui, ó Aqui dá pra ver, ó A numeração aqui, ó 1, 7, 5 70 14 Ele era Ele era 65 Esse perfil aqui, ó A altura era 65 Aí eu coloquei 1, 70 Que ele fica mais alto Com o meu rodo Em trás de chão Aí ele fica mais alto, entendeu? Fica melhor de passar Nos buracos Aí como ele ficou mais alto Aqui do solo A altura do carro, entendeu? É um pneuzinho top Isso aqui, galera Deu um tempinho já Que eu coloquei também Tirei as carotas Pintei aqui Coloquei essas tampinhas Acho que ficou mais legal assim Fiquei com as carotas Mas é isso aí O carrinho é bom Econômico Por dentro Ele é um pouco estreitinho, né? Aqui É a mesma coisa do Celta, né? Só porém Que ele é sedã O espaço dele aqui dentro Eu acho que ele é bem estreitinho Mas é bom Carrinho bom pra você Trabalhar Econômico Motorzinho valente O ar desse carro Gela muito bem O ar condicionado Gela pra caramba Entendeu? Muito top Bagageiro grande Tem um bagageiro enorme Esse carro Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Olha O lençol aqui Tá meio escuro Aqui não dá pra ver O bagageiro é grande Dá pra Carregar muita coisa Então é isso galera Deixa o like É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu É nóis Tchau 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 Obrigado.